Se você tá vendo esse vídeo, significa que tá pensando em empreender, mas tá com medo de perder dinheiro, né? Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso com detalhes, pra você entender se é pra você ou não começar um negócio agora. E aí, colega do empreendedorismo, Cris Bazan mais uma vez por aqui com assuntos mais técnicos do que apenas ideias de negócio. Mas como fazer isso funcionar sem perder dinheiro? Esse é o vídeo 2 de 10 da nossa série de comportamentos e empreendedores. No vídeo da semana passada, falamos sobre buscar oportunidades e ter iniciativa. E se você é novo aqui no canal, não vendemos curso de nada por aqui, pode assistir o vídeo inteiro numa boa. Quem já é do canal, se liga que o YouTube não tá notificando as pessoas. Clica no like, confere o sininho e as notificações no celular. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar do comportamento de correr riscos calculados e já tire da sua cabeça que ser empreendedor é ser corajoso e se jogar de cabeça nas oportunidades. Também não acredite muito na ideia de trocar a roda com o carro andando. Você provavelmente vai capotar, para o carro pra trocar a roda. Geral fala isso porque as pessoas gostam de motivadores que mandam frases prontas de escritores antigos. Na real, empreendedores correm riscos calculados. Antes de colocar o carro pra andar, ele sabe que tem as ferramentas dentro do carro e sabe o que fazer pra trocar a roda. E quais são os riscos mais comuns? O empreendedor que não quer errar precisa avaliar alternativas pra calcular risco sem que seja pressionado. Ele faz isso antes do problema aparecer. É mais fácil e barato aprender com os erros dos outros do que você mesmo errar por falta de informação. Já existe uma série de erros que empreendedores já cometeram por aí. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de riscos mais comuns que qualquer área que seja de produto ou serviço vão passar em algum momento e que você já sabendo, já pode ir atrás de informação pra não errar. A aceitação do mercado é o primeiro que sempre falo aqui no canal. Geralmente a pessoa já fala, vou começar tal negócio. E eu pergunto, você já viu se as pessoas querem essa coisa? É um erro clássico começar alguma coisa sem fazer uma pesquisa mínima de aceitação do seu mercado local. E pelo impulso, com muita coragem, não é uma boa ideia não. Outro risco que é um erro comum é não considerar a reação da concorrência. Como será que os concorrentes vão reagir à sua entrada nesse mercado? E se o mercado reagir, você precisará ter alguma ideia do que fazer pra superar essa reação, pra não perder logo de cara. Tem até uma técnica pra medir isso que é a matriz de Porter, mas eu vou fazer um outro vídeo pra ensinar isso. Mais um risco a ser considerado é o sanitário e a legislação local. O Brasil é um país que centraliza a maioria das regras. Mas sabemos pela experiência que não é bem assim que funciona em cidades bem pequenas. Você precisará pesquisar para o que você quer fazer, se tem alguma regra da vigilância sanitária ou alguma legislação que possivelmente pode te restringir de trabalhar. Ainda tem risco de oscilação econômica, falta de capital de giro, atraso de inovação tecnológica, passivo trabalhista, captação de talento, entre muitos outros riscos. Daria dois dias de vídeo se eu fosse trazer os riscos e erros que eu conheço dos empreendedores que são alunos da UHA Educação. E como fazer pra reduzir os riscos? Empreendedores que dão certo agem pra reduzir os riscos ou controlar os resultados sempre que possível. E não é fugir do risco não. Se você não tiver afim de quebrar a cabeça com os riscos, pode considerar começar com uma franquia de alguma coisa. E atualmente existem franquias de 200 reais totalmente online, mas se você tiver, sei lá, 15 mil, 50 mil, você pode começar uma franquia local já com todo o problema e todos os riscos mensurados. Essa é uma boa forma de aprender com o erro dos riscos que alguém já errou e agora criou um modelo de sucesso. Outra forma de reduzir os riscos é conversando com pessoas que têm negócios parecidos com o que você quer começar. Fale com pessoas de outras cidades, entre em grupos de empreendedores que se ajudam, existem diversas comunidades na internet e o nosso Telegram é um ambiente desse. Não existe outro caminho pra reduzir o risco sem pesquisa, conversa, papel e caneta. Uma ferramenta usada é a matriz de Porter, que pode ajudar muito nesse trabalho. Tem um post no nosso blog sobre isso, não é a intenção ensinar a usar a ferramenta nesse vídeo, não. E como saber se eu tô correndo risco calculado? Lá no início do vídeo eu falei que se jogar de cabeça nas oportunidades não é o melhor caminho. O empreendedor que busca sucesso coloca-se em situações desafiadoras com riscos moderados. Vender fiado é correr risco. Deveria ser calculado, mas geralmente é por medo de perder a venda, mas vamos falar isso em outro vídeo. Quando, antes de tomar uma decisão, você considera três cenários de impacto, é aí que podemos dizer que você tá correndo riscos calculados. Geralmente a gente imagina sempre um cenário positivo, pois os motivadores da internet dizem que é só você acreditar que tudo vai dar certo. E não é bem assim que funciona não. Acreditar em você e no seu potencial é diferente de acreditar que tudo vai dar certo. A gente tem essa tendência de tentar ser positivo pra não desistir logo de cara. E é aqui que mora o perigo. O correto é desistir de cara se a coisa se provar que não é lucrativa. E esse é um assunto que divide muito as opiniões, porque carrega pontos de vistas bem diferentes. Eu aqui tô falando com empreendedores que não tem nem o que colocar na mesa pra comer. Então antes de tentar ser inovador, inventar algo, se inspirar em Steve Jobs, em não sei o que lá, você precisa encher a sua barriga e ter segurança de pagar os boletos pra tirar o seu nome do vermelho. Sempre que tiver uma ideia ou for tomar alguma decisão, pondere três cenários. Cenário otimista. Imaginando que tudo vai dar certo da melhor forma possível. O que acontece? E o que você vai fazer com isso? Cenário realista. Olhando pro mercado atual e falando com alguns empreendedores, o que eles te falam que pode acontecer? E o que você vai fazer com isso? Cenário pessimista. Considerando que tudo deu o mais errado possível. O que vai acontecer? E o que você tem que fazer pra reverter isso? Olhando pra esses três cenários, você passa a ter uma visão muito mais ampla sobre a sua decisão, porque tá considerando cenários diferentes e potenciais problemas que podem acontecer. Aí sim você terá algumas potenciais soluções pra esses problemas previstos e já terá uma consciência maior do tamanho do problema. Existe uma ferramenta que pode ajudar a fazer essas projeções de cenário, que é o método FCA, fato, causa e ação, que você pode pesquisar e se aprofundar um pouco mais depois. Ainda não fiz nenhum vídeo sobre esse método, mas se tiver pelo menos uns 50 comentários aqui com a hashtag FCA, eu faço um vídeo só sobre isso. Não seja um positivista em relação aos cenários de mercado. Seja um positivista na sua capacidade de execução. Acredite em você e não no mercado. Perceba o tombo e a quantidade de empresas que fecharam porque ninguém poderia prever um problema tão longo no mundo todo. Então não há nada de ruim que não possa piorar. Nesse vídeo eu tentei ser o mais resumido possível porque a galera está assistindo conteúdo em 2x, pulando parte e tal. Então a própria audiência me faz ser passo no conteúdo. A gente pode continuar esse papo lá no nosso Telegram. É só chegar lá que os nossos debates sempre são bem interessantes. E segunda-feira a gente vai falar sobre isso por lá. Também podemos falar sobre isso na nossa live de segunda-feira às 20 horas de Brasília. Sábado que vem a gente vai falar do comportamento de buscar informação e como isso está associado a correr riscos. Então até a live ou até o próximo vídeo. Tchau!